Fala galera do Dito Celeste, tudo bem com vocês? Eu sou o Cris, eu sou o Felipe E voltamos, inauguramos, começamos com o nosso maravilhoso novo quadro Pizza News Onde pra você, seu nerd preguiçoso que não tem tempo de assistir os outros vídeos Nem dar like e muito dinheiro pra gente Você é preguiçoso como que ele não vai ter tempo? Não é mesmo Mas o que acontece é que pra você que não tem tempo Preparamos o especial da semana Diretamente pra você Onde nós vamos abordar tudo o que aconteceu na semana Diretamente, fresquinha, direto do forno pra você Exatamente, sabe como é? Curte, dá like, compartilha, comenta Se possível, né Mostra pro seu amigo do serviço E é isso aí garçom, joga aquela pizza Ser de notícias pra gente da semana E aí Jesus Cristo Quem vai gravar esse vídeo não vai ser eu E galera pra começar a primeira notícia É que o selo Marvel Knights Da Marvel, com aquele selo mais adulto Que inspirou, demolidou, justiceiro, Luke Cage Tá voltando pros quadrinhos Depois de 20 anos de comemoração Ô, beleza, cara Exatamente Segundo disso, a Marvel informou que recentemente A Spider-Gwen vai mudar de nome Porque tá dando muita controvérsia Muita confusão com o nome dela Porque lá nos Estados Unidos Ela se chama Spider-Woman Aí tá dando Spider-Girl em outro lugar E hoje, o mundo inteiro Ela se chama Gold Spider A terceira notícia, galera É que o Superior Octopus vai ganhar uma HQ própria Se você não conhece o Superior Octopus É basicamente um Octopus Homem-Aranha É sério Ele fez o Cone do Homem-Aranha E agora ele tem uma HQ só dele Com o Corpo do Homem-Aranha As habilidades do Homem-Aranha Mais Supertoninjas é o Octopus É o Superior Homem-Aranha com outro nome E seguido disso Uma nova HQ foi anunciada Que vai contar a infância do Coringa, cara Imagina Imagina o Coringa matando um passarinho Terturando uns amiguinhos do colégio A gente realmente vai saber Qual é a verdadeira história da Cicatriz É que isso é preciso, né? É mais infinito Galera, saindo um pouco do mundo dos quadrinhos Agora vamos ir para os mangás Onde Odeichiro, criador de One Piece Anunciou que o mangá tá 80% concluído Ou seja Mais 400 anos e acaba Exatamente E galera, sem contar também Que essa semana vazou sobre One Piece Pablo Vittar, nosso cantor brasileiro Drag Queen Anunciou que é fã de One Piece, cara Sensacional isso, né? E sem contar que Continuando no mundo dos animes Saiu essa semana O trailer de Nanakman Tazai Se não me engano é Asas de Anjo Hoje conta a história do Meliandas Invadindo o céu Para salvar Elisabeth Que foi capturada por as deusas E seguindo essa notícia Descobrimos também Um spoiler sensacional A cena pois Terce de Teen Titans Go O filme que acabou de ser Nos Estados Unidos Traz que A série original dos Jovem de Tantos Vai retornar no lugar De Teen Titans Go Que é o filme Ser o filme do filme Depois os fãs reclamarem Tanta de si Falou Então toma Esse que vocês querem? Toma Então toma E cara Para finalizar Eu acho que o tema Só galera Finalmente de fato Notícia mais mínima da semana Fala Cris Pode falar A Fox oficializou Agora é Disney Exatamente O Mickey Acabou de adicionar mais uma joia aqui Na Amazônia do Infinito Acabamos Duas joias Quarteto Fantástico E X-Men Exatamente Agora vamos ter X-Men Quarteto Fantástico na Disney Pode se esperar Essa semana Bromete E galera Se você gostou desse quadro Que a gente fez aqui para você Semana que vem Você está ficando estranho cara O que está acontecendo? Ai peraí Acabou meu tempo de Júlio Supre E aí pessoal Voltamos E aí cara O que a gente estava dizendo mesmo? Bom Se você curtiu Deixa o seu like Comenta Compartilha Se inscreve Ativa o sininho Porque é importante Para o nosso crescimento Exatamente Esse é o nosso novo quadro Que é de saiu Onde rapidamente Teremos tudo o que aconteceu De melhor na semana Se você gostou Deixa aqui A hashtag News Exatamente Curte Compartilha Deixa o seu like Que ajuda bastante a gente E Ativa o sininho né cara Já falei Que a sorte esteja com você Isso aí garçom Que a sorte esteja com vocês